Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando o tema claro dentro do aplicativo da PreStories no seu dispositivo. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vendendo a PreStories aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até a minha foto de perfil, fica aqui em cima do lado direito superior, aperto onde tem configurações e dentro de configurações vou vir na opção que tem geral e aqui vai ter várias outras funções e você vai apertar onde tem tema. Dentro de tema terá três funções, entre elas terá claro, escuro e padrão do sistema, você aperta em claro e logo após isso já vai ter ativado a função de claro dentro do seu dispositivo, dentro do seu aplicativo. Então como vocês viram é muito simples estar realizando essa configuração sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima pessoal.